Alô, gente, tudo bem com vocês? Estamos em dezembro, e isso significa que chegou o momento do último chá comigo de 2020. Eu sempre fico reflexiva e cheia de sentimentos no final de todos os anos. E agora eu nem sei direito o que senti, porque 2020 foi um ano que eu não tenho nem palavras pra descrever. Mas uma coisa muito especial que aconteceu comigo foi me tornar embaixadora da Salon Line. Hoje é dia de apresentar o meu liso restauração intensa. E eu ia dizer que ele combate sete danos extremos, como frizz, queda, ponta dupla. Que ele é vegano, que ele é cheiroso. Mas eu fiquei com vontade também de agradecer à Salon Line pela parceria em 2020. E a todo mundo que acompanha o meu trabalho. Tudo isso foi muito importante pra mim esse ano. Parece que esse é o último vídeo do ano, né? Não é. Mas é que esse é o último chá comigo, aí eu tô um pouco emotiva. E agora vamos pros nossos desabafos. Então pega seu chá, seu café ou sua água e sinta aí pra gente conversar. Tô ficando com uma garota e a gente se gosta. Mas eu não quero um relacionamento, devo terminar? Essa não foi a única pergunta desse tipo que eu recebi. E eu fiquei pensando o que a gente entende por relacionamento. Eu tô dizendo isso porque se vocês estão ficando e vocês se gostam, vocês já têm um relacionamento. Eu acho tão curioso que às vezes a gente vai pra um encontro com uma pessoa. Às vezes a gente beija uma boca já pensando se vai ou não vai ter um relacionamento. Quando, na verdade, relacionamento é um negócio que a gente constrói com o tempo. E não dá pra saber o que vai acontecer no futuro. E toda troca que a gente estabelece com outro ser humano é uma relação. Não só com outro ser humano, tá, bebê? A questão é muito mais o tipo de relacionamento que a gente estabelece, que a gente quer manter com as pessoas. Acho que a gente tem uma ideia de como deve ser um relacionamento romântico, amoroso, um namoro, um casamento, enfim. Porque existe um roteiro que a gente acha que deve seguir. Porque é assim que a gente aprende, é isso que a gente vê ao nosso redor, inclusive na ficção. Mas não precisa ser assim, ninguém precisa seguir uma estrutura específica de relação. Você pode definir, construir, descobrir o que é confortável pra você nesse momento da sua vida. E que dinâmica você quer estabelecer com a mulher que você tá beijando. O importante é que tem que ser leve, tem que ser agradável, tem que ser bom. Porque senão, não faz sentido. Agora, se não tá bom, aí sim eu acho que é o caso de conversar e tentar mudar essa dinâmica. Ou terminar mesmo, como você disse. Sou feliz em um relacionamento hétero, mas recentemente descobri que sou bi. O que eu faço agora? Eu vou falar uma coisa bem óbvia, mas eu acho que é importante ressaltar. Estar num relacionamento com um homem não te faz mais ou menos bissexual. Mesmo se você nunca tiver ficado com uma mulher. O processo de compreensão da sexualidade pode ser complexo, pode ser longo. Então, que bom que você tá se permitindo e respeitando seus sentimentos e seus desejos. E é importante a gente entender que sexualidade é uma questão individual. E não é definida pela pessoa com quem a gente se relaciona. Eu continuo lésbica mesmo quando eu tô sozinha, solteira e sem ficar com ninguém. Porque essa é a maneira como eu me identifico e me posiciono no mundo. Então, se entender bi, não significa que você precisa sair desse relacionamento. Ou que precisa ficar com outras pessoas pra provar sua sexualidade. Só se você quiser, é evidente. Se você quiser viver outras experiências. Mas eu tô dizendo isso porque você disse que tá feliz com seu namorado. E eu acho que é isso que importa, né, gente. Ser feliz sozinha ou com outra pessoa. Você acredita que as pessoas podem terminar e voltar no futuro? Porque meu namoro terminou e ao mesmo tempo que tô cada dia melhor comigo mesma, eu queria muito que a gente voltasse mais pra frente, mais maduras e no momento certo. Com certeza eu acredito nisso, porque a vida dá a cada volta que a gente não espera. Eu não concordo com essa ideia de que só o amor é suficiente pra manter um relacionamento. Até porque nem tudo que a gente gosta faz bem pra gente. E isso também serve pras pessoas com quem a gente se relaciona. E mesmo quando a gente tá num relacionamento feliz e saudável, existem muitas questões que podem interferir na nossa vida. E eu acho que seja possível encontrar essa pessoa no futuro, conhecê-la de novo, se apaixonar de novo e começar outro relacionamento. Mas por experiência própria, eu acho que não é muito bom viver considerando só essa possibilidade, sabe? Porque o que importa é o que a gente tá vivendo agora, e às vezes a gente se fecha pra novas experiências, porque não consegue seguir em frente e aceitar que algumas coisas acabam. Essa relação acabou, mesmo se vocês se reencontrarem no futuro. Porque vocês vão estar em momentos diferentes, vocês vão ser pessoas diferentes, vai ser uma nova relação. E que ótimo que você tá cada vez melhor, pensa nisso, se cuida, faz suas coisas e deixa acontecer naturalmente. Tô apaixonada, mas não sinto saudade o tempo todo, nem vontade de ficar junto o tempo todo. Tenho algum problema? Isso deixa ela chateada e eu não sei como mudar. Essa pergunta bateu fundo aqui dentro, porque eu me identifiquei com o que você disse. E eu já quero responder que não tem nenhum problema e você não precisa mudar. Você não tem nenhum problema só porque você não sente saudade o tempo todo, ou porque você gosta e precisa dos seus momentos sozinha. Nada disso quer dizer também que você não gosta da sua namorada, ou que você gosta menos dela do que ela gosta de você. Às vezes eu vejo as pessoas falando isso e nem faz sentido pra mim, porque como que se mede afeto? Acho que existem muitos padrões pré-estabelecidos de como a gente deve sentir e de como a gente deve se comportar no mundo. Pra mim, as pessoas só têm tempos diferentes e jeitos diferentes de lidar com os sentimentos e de demonstrar os sentimentos. É importante a gente entender como a gente se sente confortável dentro das relações, todas as relações, e comunicar isso pras pessoas. O problema é que às vezes as pessoas levam esse tipo de coisa pro lado pessoal. Às vezes a gente acha que se uma pessoa é diferente da gente, ou não corresponde às nossas expectativas, ela tá errada e isso não é verdade. Por isso eu acho que você deveria conversar com a sua namorada. Talvez ela esteja se sentindo insegura, ou talvez ela não consiga entender a sua forma de sentir e de comunicar os sentimentos. E tá tudo bem, nem sempre a gente vai entender as pessoas. Mas a gente precisa respeitar a individualidade, o tempo e o espaço delas. Eu amo muito minha namorada, mas às vezes eu vejo que ela não me deixa fazer certas coisas. Eu tava aqui pensando que eu recebo muitas perguntas sobre relacionamento aqui no Chá Comigo. Inclusive, eu acho que hoje foi só isso, né? E eu fico com um pouco de receio de dar conselhos. Porque eu não te conheço, eu não conheço a sua namorada. E eu não sei como é a relação de vocês. Então eu queria dizer que a minha resposta vai ser só sobre essa mensagem que você me mandou. E eu achei essa mensagem bem complicada. Porque a sua namorada não pode te impedir de fazer nada. Ela não pode te impedir de falar com alguém, de usar determinadas roupas, ou de ir em determinados lugares. Toda relação precisa de respeito, isso só vai acontecer se as pessoas tiverem liberdade. E se elas conservarem a sua individualidade. É saudável que você tenha a sua vida, os seus amigos, os seus interesses pessoais. E que você possa fazer tudo o que você quiser fazer. Porque ninguém nessa vida tem o direito de limitar a sua liberdade. É possível não ter certeza da sua sexualidade aos 20 anos? É possível não ter certeza da sua sexualidade aos 20 anos? E eu acho que é possível nunca ter certeza. É possível ter certeza em determinado momento, depois ter dúvidas, depois ter certeza de novo. Eu sinto que a gente cobra muito pra ter certezas. A gente sofre por isso, como se a nossa vivência não fosse válida se a gente não tivesse certeza. Inclusive, eu recebo muitas mensagens de pessoas me perguntando o que elas são. Como se eu pudesse dar essa resposta. Ninguém pode te dar essa resposta. Aliás, ninguém tem o direito de afirmar ou de questionar a sua sexualidade, a sua identidade ou a forma como você se posiciona. Enfim, eu acho que embora a sexualidade seja uma questão social, que atravessa a vida de toda a humanidade, ela é também uma questão individual. Algumas pessoas precisam ou gostam de ter certezas, e outras se sentem confortáveis com a dúvida. Eu entendo a primeira opção, e eu até me identifico com ela. Porque eu acho que ela traz uma certa segurança e uma ideia de estabilidade. Mas por outro lado, eu acho que isso não pode ser um motivo de sofrimento na nossa vida. Ter dúvidas sobre qualquer coisa, principalmente em relação a questões tão complexas, significa que você tá vivendo, você tá em movimento, você tá refletindo e se conhecendo. Essa foi a última pergunta que eu escolhi pra responder nesse vídeo. Mas ano que vem tem mais Chá Comigo. Então me segue nas outras redes sociais, pra gente conversar. E pra participar desse quadro também, se você quiser. E a gente se vê no próximo vídeo. Abracinho você, beijo! Tchau! Tchau!